Olá, 2018 chegou! E nesse início de mês eu desejo para você que seja um ano cheio de fé, saúde, amizades e de muita luz. Este é o nosso primeiro programa do ano e com ele nós traremos um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre cultura, sobre teatro e ninguém melhor para falar sobre isso do que o Luciano Silveira. Luciano, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço o convite e eu espero que esse ano seja pleno de luz e paz para todos e muita arte. E nós vamos falar hoje sobre o Festival Internacional de Teatro, de palco e de rua. Lu, para começo de conversa, fala para a gente um pouquinho desse festival. Ele é de renome, é um festival grandioso e qual que é a intenção do Icarus trazer esse grande evento aqui para Arassoaia? O Icarus, quando completou 15 anos de existência, a gente resolveu que deveria ter uma festa. E uma festa deveria convidar os amigos da gente. Então a gente resolveu fazer o primeiro festival de teatro de rua de Arassoaia, que resumindo se chamou Festa. Na segunda edição ele foi competitivo. Na terceira a gente teve o patrocínio do Fundo Estadual de Cultura em 2015, onde a gente trouxe grupos de Pernambuco, de BH, do Paraná. E aí o grupo resolveu, queria continuar, que seriam três edições só. O ano passado a gente fez a caravana, que foi no finalzinho do ano passado, no início do ano passado. E aí esse ano a gente resolveu continuar com o Festa. O Festa é um festival que já é de grande, ele tem uma grande proporção dentro da área do teatro, principalmente no estado de Minas Gerais, e ele já é respeitado, inclusive, por vários festivais. Está vindo gente do Espírito Santo, que organiza um grande festival para conhecer o Festa. Que bacana. E o Festa, Lu, nós, como você disse, nós estamos no quarto, já quarta edição, não é isso? E esse evento, Luciana, ele ajuda a divulgar o teatro aqui no Vale? A principal proposta é justamente fazer a formação de público. Porque o teatro a gente compreende que além de apresentar o ator, o grupo, a gente precisa do público, porque é ele que é o sentido da nossa arte. Então a proposta principal é trazer novas linguagens do teatro, sair daquela zona de conforto, onde tem a comédia e o drama, e trazer as possibilidades do teatro antropofágico, o teatro da crueldade, que são estilos de teatro que não são tão comuns em nossa região. Vão ser quantos dias de evento? Serão quatro dias de evento, do dia 25 ao dia 28 de janeiro. Os locais que irão acontecer, vai ser na rua, em que local vai ser? Então, o festival de teatro, o Festa, ele era só de rua até na terceira edição. E muitos grupos, eles ficavam cobrando da gente, ah, eu queria ir para o festival de vocês, mas o festival é só rua, a gente não tem espetáculo de rua. Então a gente resolveu tentar trazer o festival para a área também do palco. A gente fez uma parceria com o Luz da Lua, que é o espaço que pode receber. Então os espetáculos de palco vão acontecer no Luz da Lua, e os espetáculos de rua vão acontecer na Praça do Fórum, de trás da biblioteca. Ok. Nós vamos chamar nosso intervalo e já já a gente volta falando mais sobre esse assunto. Laboratório Label. Realizamos mais de mil tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para dextrozol, espaço criança. E logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio. Atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no Ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de AZ. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. Ótica da Fábrica. Onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormay, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Motosserras, roçadeiras, peças originais e assistência técnica Rusquarna é na Vale Agropecuária. A tomografia São José de Araçuaí realiza todos os exames, inclusive os odontológicos. Trabalhamos com segurança, qualidade, ética e respeito à vida. Trazemos para todo o Vale do Jequitinhonha a melhor imagem com diagnóstico confiável. Estamos completando um ano de funcionamento anexo ao Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí. Ligue 3731 4343. Dica Ferragens Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731 3795. Todas as possibilidades para a sua casa, você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Ruasório Colares, 217. Drogaria na fama e a fórmula manipulação. Cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis para o Natal. Medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades. Próximo aos Correios. Tele-Entrega 3731 2647. Camila Modas. Vista com estilo, trabalhamos com as marcas Dudalina, DTA, Lacoste, Cout, Carga, Pato G, Individual, Spa de Filos. Camila Modas. Fone 3731 1811. Na Central, você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório, bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida. Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. Na Clarice Baby Team tem Enxoval para Recém-Nascido, Moda Infantil, Infanto Juvenil e Juvenil, Moda Bebê Paraíso, Lilica, Tigor, Vidibula, Cout, Ogoste, Petit Cherie, Autoria e Calçados Clean. Dividimos em 10 vezes no cartão. Venha conferir a promoção da semana que está imperdível. Rua Francisco Rosa Sá, número 393, fone 3731 1066, Clarice Baby Team, vestindo seu filho com carinho. Panetono Trufado, Feliz Natal para você. Parabéns, parabéns. Olha aí, para você, seleção de chocolate. Obrigada, tio. Bebê, Panetono Racane para você. Feliz Natal. Tio Zacão, o senhor é o Papai Noel? Né? Papai Noel, eu? Mas não sou gordo e nem velho para ser Papai Noel. Cacau Show, o pedaço mais gostoso do Natal. Olá, estamos de volta com o nosso programa. O nosso tema de hoje é sobre o 4º Festival Internacional de Palco e Rua em Araçuaí. Luciano, este festival, ele vai ser nacional e internacional. Como que é isso? É, isso não é uma novidade porque na segunda edição ele já foi internacional. A gente abriu inscrições para grupos da América Latina, depois a gente prorrogou isso, espalhou para grupos do Brasil todo. E a gente tem uma inscrição e uma participação que foi selecionada de um grupo lá do México, chama Tembelec. Então, ele está vindo da América do Norte, lá da cidade do México, vai vir um grupo apresentar lá maisada. Então, é a participação internacional que a gente vai ter nessa edição do festival. Lu, quais são os parceiros para que esse evento possa acontecer? Então, o festival, o ano passado, aliás, na terceira edição, que foi em 2016, a gente teve um patrocínio do Fundo Estadual de Cultura, em 2015, desculpe. E esse ano a gente resolveu fazer com apoio local mesmo da cidade e conversando com várias pessoas a gente está conseguindo esse apoio. O nosso maior apoiador é a Prefeitura Municipal de Araçuaí, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa de Armando e doutora Rita, mas tem vários parceiros também na cidade. Gente, eu falo que com toda dificuldade, Araçuaí é uma cidade que não tem ainda o apoio que a gente quer, mas a gente tem muito apoio comparado a outras cidades. É uma cidade que a gente sabe que respira cultura e isso aos poucos, com passos lentos, a gente vem conseguindo sensibilizar outras pessoas, outros comerciantes, porque se a gente faz o festival como o Festa, a gente traz para Araçuaí gente de vários lugares do país. Então, o dinheiro circula na cidade, é na padaria, é no hotel, é nos bares, então esse dinheiro fica na cidade, é uma fonte de turismo também. Então, se cria um festival onde possibilita um lugar onde as pessoas se encontram e que possam conhecer a cidade também, que é a nossa proposta, não só ficar nas salas de espetáculo, mas levar as pessoas para conhecer os pontos turísticos de Araçuaí, então faz com que esses apoiadores sejam cada vez mais sensíveis com a causa. Lu, quando se fala em teatro, a gente percebe que tem muito ensaio, tem muita dedicação. Para você, qual é o fator que mais compromete na questão do processo artístico de cada espetáculo? O principal processo é a novidade, porque a partir da hora que você toma a iniciativa de montar um novo espetáculo, vem a inquietação, a busca, o estudo. Se a gente vai montar um espetáculo onde a gente quer falar da questão social ou quer fazer um resgate da cultura local, por mais simples que seja, por mais curto que seja o trabalho, ele exige uma pesquisa e um trabalho muito árduo. É a parte mais gostosa. Fernanda Montenegro fala que ela adora os ensaios, ela adora o processo de criação, porque na hora que o espetáculo estreia, ele está engessado, acabou, é só fazer aqui toda noite. É só repetir, repetir, repetir. E o gostoso crescimento do ator é justamente os processos de ensaio, é a busca, é a pesquisa, é a experimentação, e tentar, e errar, e tentar, e voltar, buscando um acerto que muitas vezes a gente nem sabe, qual que vai ser. E isso automaticamente também gera um grande desenvolvimento no teatro da região. Gera. A Araçuaia é muito respeitada hoje na área do teatro. No Vale do Jequitonha, a Araçuaia é referência na cultura, mas no teatro também, em específico, a Araçuaia é referência. Os grupos, o grupo Vozes e o grupo Ícaros do Vale são os grupos que saíram de referência para quase toda a região do Vale do Jequitonha, são grupos de extrema importância. O grupo Vozes, que a gente fala que fez a cama para a gente deitar, que é o grupo mais antigo, ele foi responsável de divulgar o teatro do Vale em países como a Colômbia e no Brasil inteiro, através do espetáculo Jequiticanta. O Ícaros, que é um pouco mais novo, a gente continua fazendo o trabalho, seguindo os passos do grupo Vozes, fazendo com que a Araçuaia não seja só conhecida pelo artesanato, que também é importante, a música, mas o teatro em si, ele se tornou uma referência também. Lu, houve alterações no festival em relação à diversidade das apresentações? Por quê? É justamente a proposta, né? Assim, tem muita coisa que vai chocar, tem coisa que é mais leve, porque o teatro, ele não tem um formato específico. Como eu falei, a busca da linguagem, ela vai muito de acordo ao que cada diretor, cada grupo faz. A gente está trazendo o teatro antropofágico de um grande nome do teatro, chamado Eugênio Barba, e que existe um grupo no Rio específico para trabalhar essa linguagem, que vai vir apresentar esse espetáculo aqui. A gente está trazendo também esse grupo lá do México, que trabalha muito a questão da lenda do México, usando sombras. É uma nova linguagem do teatro, não só na linguagem ditoral, mas na imagem também. Então, a gente quer que cada espetáculo seja uma novidade, que esse não se pareça com o outro, mesmo porque a intenção do festival é ser um festival competitivo nessa edição. Ok. Nós vamos chamar nosso intervalo e a gente já volta, não saia daí. Para você, o que é o Natal? Nós da Liquigás acreditamos que Natal é celebrar a presença. A Liquigás trabalha para que você saboreie com segurança momentos como este. Liquigás. Por um Natal e um ano novo cheios de luz. Supergás Brás. A maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039 1000. Supergás Brás. A gente inova, sua energia se renova. A Decor Móveis enlouqueceu de vez. Móveis em 10 vezes sem juros. Cama Box R$ 39,90 mensal. Raque com painel R$ 29,90 por mês. Comanda só 10 vezes de R$ 29,90. Aqui você compra e concorre a prêmios. Decor Móveis. Fone 3731 3852. Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731 4221. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Tão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa. Porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, padaria e confeitaria. Telefones 3731 4510 ou 999 4204 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges. Especialista em implantodontia e em odontodontia. Facetas e lentes de porcelana. Cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Surreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura. Rua Dom Serafim 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede? Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibinete. Você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Peso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. Falar com Cristiano. Telefone 319-9349-4024. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. De volta com o nosso programa. Ainda falando sobre o 4º Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua. Que vai acontecer aqui em Araçuaí neste mês. Luciano, essa mostra teatral, ela irá atingir quais categorias? Quem pode ir lá prestigiar esse evento? Então, a gente tem espetáculos para todo mundo. Tem espetáculo infantil. Tem espetáculo de teatro de rua. Que é para quem não tem acesso ao teatro. Espetáculo para adulto. Espetáculo para terceira idade. A gente tem... Não tem que reclamar, né? São dez espetáculos. Não tem que reclamar. Muita coisa. Muita linguagem. Nessa mostra competitiva, quais serão as apresentações? Então, as apresentações... Vou pegar minha colinha aqui. A gente vai ter um grupo de teatro de Ribeirão Preto. Que vai vir com um espetáculo chamado 3x4. Que é um espetáculo que fala da questão da adolescência, da juventude. Abrindo o festival à noite, vai ter Memórias do Quintal. Que é para criança, para adulto. A gente se preocupou de colocar esse espetáculo na abertura. Pela linguagem dele ser mais livre, né? Para todos os públicos. A gente vai ter o grupo do México. Com o espetáculo Lamaizada. Um grupo... A Companhia Martelo de Tó de Mariana. Com o Amor por Anestinhas. Que é um espetáculo de rua. O grupo de Guaçuí no Espírito Santo. A absurda comédia de duas vidas. O grupo de teatro de Montes Claros. Com o espetáculo Vivências. O espetáculo de Guaçuí. Vem também com a história do homem que vendeu sua alma ao diabo. E quase perdeu o seu amor. Que é uma comédia na rua. Que é para todo mundo. O grupo que eu falei do teatro antropofático. Que é a Nona Nuvem. Que é da Placenta. Companhia de Teatro Ritual e Antropológico do Rio de Janeiro. E a gente vai ter também uma história infantil. Que é o Chapeuzinho Vermelho. Uma Louca Aventura. Que é um chapeuzinho vermelho. Meio diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. É infantil. Encerrando o festival vai ter Belatriz. Que é a companhia Caixa de Fósforo. Que é de BH. E vai estar aqui também. Lu, como vai ser a estrutura do festival? Vai ter outros espetáculos? Outras atrações? Além do palco? E na rua? A gente vai ter, na verdade, algumas visitas em alguns pontos. Que são direcionadas para os grupos que vêm, na verdade. Fazer com que eles conheçam a cidade. E a riqueza cultural que ela tem. A nossa intenção é que os grupos culturais de Araçuaí, de corais, folclóricos, estejam apresentando também. Após os espetáculos, lá em frente ao Centro Cultural Luz da Lua. Vai funcionar um bar. E nesse bar os artistas de fora vão estar cantando. Ah, vai ser em frente ao Luz da Lua. É, em frente ao Luz da Lua. Vão montar essa estrutura lá. Isso. Vai para as mesas, cadeiras. O som passa para fora. E aí o palco é livre. Mas já tem muita gente se inscrevendo para apresentar. A gente está com algumas coisas para serem amarradas. Até a semana que vem a gente vai estar divulgando. Mas já tem uma programação extensa para acontecer à noite. A gente está esperando só fechar as respostas dos grupos culturais. Porque a gente quer lá fazer um mapa de tudo que Araçuaí produz. Para que essas pessoas levem o nome de Araçuaí para fora. E se encantem com a riqueza daqui. Porque na hora que sai, o que entra no coração ninguém tira. Então essas lembranças da cidade é que fazem com que eles voltem. E que eles contem para outras pessoas. Para que criem a curiosidade de conhecer o que a gente tem. As apresentações, ao mesmo tempo que estiver na rua, vai estar no palco? Ou vão ser em horários diferentes? São em horários diferentes. A gente vai ter espetáculo de manhã. Tem espetáculo à tarde. Para quem está saindo do serviço, seis horas. Já passa na Praça do Foro, vai ter espetáculo lá. E à noite vai ter o espetáculo no palco, no Luz da Lua. Então o espetáculo de manhã no Luz da Lua. À noite também, que é às 20h30. E cinco horas da tarde o espetáculo vai acontecer na Praça do Foro, que são os espetáculos de rua. Os de rua vão ser mais cedo? Vão ser mais cedo. Porque exige, a rua normalmente, a proposta da rua é justamente, é confrontar com o espaço. É o carro que passa. Então o grupo que ele assume ir para a rua, ele na verdade está assumindo as intervenções que a rua oferece. Uma certa competição, né? E ele tem que preparar para isso. Com certas atrações que estão ao redor. É, porque o grupo que está na rua não é o público, não é o carro que está passando, que está invadindo a rua. A rua é do carro, é do cachorro, é dos transeuntes. Então quem está invadindo é o teatro, que está ali quebrando a rotina. Então tem que saber como vai conduzir isso. E como você já tem experiência nisso, Luz, para estar na rua é mais desafiador? Para ali atrair a atenção das pessoas? É, eu sempre falo com os grupos que eu trabalho que é muito difícil. Quem fazer palco, fazer rua. Mas quem faz rua, faz palco, faz rua, faz qualquer coisa. Não tem distinção? É, porque a rua, ela prepara melhor. A rua prepara muito melhor o ator. O ator que vai para a rua, ele prepara para improvisação. Ele consegue ter sacadas que são necessárias no palco de vez em quando e que a rua dá ele essa experiência. E fora que o teatro de rua, ele cumpre o verdadeiro papel do teatro, que é fazer com que as pessoas que nunca viram teatro possam ter acesso àquilo. Porque o teatro vai de encontro ao público. Muitas vezes a pessoa não vai lá no teatro assistir. Mas o grupo vem e apresenta. Então a pessoa está passando ali, ela para. É na hora que o teatro conquista a pessoa e forma o público. Isso aí. Nós vamos chamar nosso intervalo e a gente já volta. Colégio Nazaré Amar é querer o melhor para seu filho. E matricular no Colégio Nazaré é dar uma prova desse humor. Matrículas abertas de 19 a 22 de dezembro e 17 a 19 de janeiro. Telefone 1440. Colégio Nazaré. 91 anos dedicados a formar e educar. Supermercado Sévia. Um supermercado completo que atende a todas as suas necessidades. Preço baixo, agilidade e excelência no atendimento. Variedade de produtos à sua disposição. Você encontra aqui verduras fresquinhas, carnes variadas, laticílios e derivados do leite. Produtos de limpeza, utensílios domésticos, padaria e lanchonete. Bebidas em geral e muito mais. Afinal, o supermercado Sévia existe para tornar a sua vida mais fácil. A organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí Região com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em três pontos estratégicos da cidade. Fone 3731 1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Gosta Almeida 79 Canoeiro. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Lusiana Lana Idiomas. Lusiana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008, a Vale FM. São mais de mil watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Estamos de volta com o nosso programa e, neste bloco, nós vamos falar mais ainda sobre as atrações desse grande espetáculo que vai acontecer aqui em Araçuaí. Luciano, nesse festival terá oficinas, como vai ser? A gente vai ter uma oficina que é trabalhando no teatro antropológico, que é do Rio de Janeiro. Essa oficina vai ter uma duração de quatro horas. E quem pode fazer essa oficina? As pessoas do festival. É direcionado para o pessoal do festival, que é os grupos que vão vir. São quatro horas de duração. Vamos ter uma oficina também que vai ser oferecida para os Corá de Araçuaí, com Beth Antunes, que é uma grande técnica vocal, que é uma referência hoje para nós do Vale do Jequichon, pelo trabalho que ela vem fazendo em festivale. Ela esteve aqui no ano passado. Esteve aqui no ano passado. E Beth tem experiência vocal enorme. Como Araçuaí é uma cidade que já nasce cantando, as pessoas já nascem aqui cantando, então eu acho que é a hora de a gente contribuir com as outras áreas. Beth veio da outra vez e trabalhou os grupos. Ô Beth, vem agora e trabalha os corais. Bacana! É trabalho em nossa casa, aqui e agora. E ela topou e está vindo. Lu, nós podemos perceber que o festival irá ampliar as possibilidades de incentivo com os atores, com a cultura da cidade e da região, como também nós já falamos. O Ícaros do Vale tem sido um grande contribuinte com essa ação. Fala um pouquinho sobre essa ação para a gente, desse prazer que você tem em trazer, mesmo sendo tão trabalhoso, a gente vê o quanto é o esforço do Ícaros para manter vivo, para a cidade consumir cultura. Vou usar essa expressão, a cidade vai consumir cultura. Então, para você, enquanto Luciano Silveira, quando você pensa, vamos fazer um festival, o que é que passa na sua cabeça? Então, a arte, ela é uma vela. Enquanto ela está acesa, ela ilumina. E ela é efêmera também, porque ela passa. E o que fica a memória é o sentimento da pessoa que assistiu a dança, o teatro, a música. E eu falo que a gente é importante hoje porque a gente está fazendo. Parou de fazer, perde a importância. Não importante para outras pessoas acharem que o grupo é importante, mas importante para a cidade, para a construção, para o novo que vem, para a formação de novas pessoas que podem criar seus grupos depois, mas o principal é fazer com que a Araçuaí não pare nunca a sua produção cultural, que eu acho que cada grupo tem que fazer o seu festival, ou se unir, fazer outros festivais, porque quanto mais festival a gente tiver, quanto mais encontros, mais a cidade se fortalece. E quando a gente reúne para fazer um festival de teatro, encontrar os amigos, é porque a gente quer falar assim, a nossa arte está aqui. Tem pessoas que compartilham da mesma ideia, da mesma força, e a gente quer que esse teatro espalhe por todos os lugares. O festa tem intenção, o próprio nome já diz, é uma festa, é para celebrar. Em janeiro, as atividades em Araçuaí se resumiam sempre aos bares. Então a gente traz em janeiro um festival que cria uma possibilidade cultural para que as pessoas possam encontrar. A gente pensa assim, tem gente que está de férias em Araçuaí e só vem em janeiro ou julho, que vem para cá. Qual a possibilidade que ele tem de ir no coral? Muitas vezes eu não sabe nem o dia que o coral ensaia, eu não sabe nem o dia que o grupo da Folia ensaia. Então vamos possibilitar um encontro, um local e divulgar que é hora de todo mundo que mora fora e da região vizinha ir lá encontrar e festejar com a gente. E aí sim, fazer uma verdadeira festa. Lu, além das apresentações das artes cênicas, vai ter apresentação musical? Vai, a gente terá apresentações musicais de cantores de outros lugares. Já tem confirmadário Campos, que é de Belo Horizonte, Eliezer Gonçalves, que é de Coronel Murta e está com um trabalho lindo assim pelo país. Já viajou até para o Chile, divulgando a arte dele. E os cantores daqui também, que o nosso principal objetivo é fazer com que a casa se mostre, que a casa se abra. Porque o festival, o ícone só puxa esse festival, mas ele só existe porque Araçuaí ela é construída, como eu disse, por todo mundo que está aqui. Desde a pessoa que canta na igreja, que anima o coração das pessoas, até também aquela pessoa que canta no bar. Porque o importante, a arte ela não tem um segmento só assim. Esse é mais importante do que esse. Como eu disse, o importante é fazer. Sempre fazer. Nunca parar de fazer. E o artista tem a consciência que ele não é maior e nem menor do que ninguém. Ele é do tamanho que ele sabe que é e isso importa. Isso aí. Nós vamos chamar nosso intervalo e a gente já volta. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável, através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente. E ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza, para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. A Asa Leste. Uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo. Oficina mecânica. Alinhamento e balanceamento. Injeção eletrônica. Autopeças. Mecânica em geral. Aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80. Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo o melhor para lhe atender. Na Secodias, você encontra uma variedade de imóveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crejário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731 1623. Mármores e materiais de construção é na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados. Ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731 2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. De volta com o nosso programa. Neste bloco, a gente já encerra o nosso bate-papo, Lu. Nós falamos tanto do teatro, da cultura e desse grande evento que irá acontecer. Para quem quer adquirir os ingressos? Como que faz? Onde que compra? Então, os ingressos do teatro de palco, como eu disse, o festival, ele não tem um apoio de projetos aprovados esse ano. Ele está sendo realizado com o apoio todo da comunidade. E a gente está fazendo o ingresso, o valor a R$ 10,00 e eles poderão ser adquiridos no Centro Cultural Luz da Lua. A partir do dia 24 de janeiro, vocês já podem procurar no Luz da Lua, das 8h até as 17h, a gente vai estar com os ingressos à venda. Na portaria, será R$ 20,00. Então, corra e adquira o seu, porque como tem 100 pessoas que vão estar vindo de fora, serão colocados à venda 150 ingressos. Então, corra e adquira o seu. O evento irá acontecer dia? 25 a 28 de janeiro, em Araçuaí. Isso aí, gente. Vamos lá, vamos prestigiar nesses grandes espetáculos. Luciano, muito obrigada pela sua participação. Conte com a TV Araçuaí, tá? Estaremos presentes também fazendo toda a cobertura. Tá. Eu que agradeço o convite. A TV Araçuaí, desde quando o nosso grupo existe, ele sempre foi um apoiador incondicional, de todas as formas, na divulgação do trabalho, não só da gente, mas de todo mundo de Araçuaí. E a TV hoje, a gente vê que ela cumpre o papel que é dela mesmo, sabe? Que era a proposta inicial de valorizar as coisas da terra. E eu convido vocês a fortalecer esse evento, a participar, a convidar a família, o vizinho, sair de casa, sair de frente à televisão, sair um pouco da internet e começar a ver novas possibilidades de vivência e convivência com a verdadeira arte. É isso aí. O nosso programa vai ficando por aqui e você confere alguns trechozinhos dos espetáculos que irão vir aqui para Araçuaí. O nosso programa vai ficando por aí. O que é que se trata? 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 O que é que se trata?